Muito boa tarde, já estamos aqui no final do encontro entre o Gondomar e o Sporting Clube de Espinho, com o resultado final 3 a 1 a favor da equipa local. Estamos com o técnico do Sporting Clube de Espinho, Calica Moreira. Calica, depois de uma vitória sobre o Loroza em que a equipa teve um bom desempenho, um desempenho muito favorável também no jogo com o Sporting, uma realidade diferente hoje aqui em Gondomar. Como é que viu esta partida? Sim, queríamos aproveitar essa motivação que tínhamos, as expectativas estavam altas e penso que na primeira parte fizemos um excelente jogo. Contravámos o jogo, criámos várias oportunidades, fazámos um gol, empatámos, mas sofremos um também, empatámos, vamos para o intervalo e empatámos. Na segunda parte entrámos desconcentrados, sofremos o gol logo no início, mesmo assim tentámos reagir, mas pode precisar de uma grande penalidade, na minha maneira de ver, indesistente, fez o 3 a 1. Mas continuámos a acreditar e a jogar e a insistir. Podíamos ter feito o 3 a 2 e se fizesse não tínhamos a acreditar, mas não aconteceu. Há que assumir a responsabilidade e continuar a trabalhar para melhorar. Uma primeira parte, como estava a dizer, equilibrada. O Gondomar marcou primeiro, o Espinho soube ir atrás do prejuízo e conseguiu empatar. Uma segunda parte, completamente diferente. Uma desatenção, dá logo o golo do Gondomar na entrada, isso desestabilizou a equipa, mas o Espinho foi em busca do prejuízo. Mas alguns erros que são caros neste jogo? Sim, os erros temos que assumir sempre como coletivos, não individuais. Mas quem erra é a equipa, seja quem for que erra, mas o erro é sempre da equipa. E há que assumir, nós assumimos os erros, eu assumo os erros dos jogadores. Os jogadores, a nível de empenho e atitude tiveram fantásticos. A nível de concentração não tiveram tão bem quanto esperávamos, mas há que continuar a acreditar, há que levantar a equipa. Assim, continuar a trabalhar, a procura de melhores resultados. Como é que encara agora este resultado na tabela classificativa? O Espinho estava a jogar com o Gondomar, que teve um adversário próximo na tabela e agora algum distanciamento. Como é que agora temos um jogo em casa com o Greenwich? Qual é a perspectiva? Pensávamos que íamos empatar em igualdade de pontos com o Gondomar, não conseguimos, estávamos mais distantes. Na primeira volta fizemos 4 pontos, na segunda volta já fizemos 3 pontos. Portanto, há que levantar a cabeça e vamos ver, vamos jogo a jogo, a multar jogo a jogo e no final desta fase vamos ver quantos pontos temos para partir da segunda fase, com o pensamento sempre na manutenção. A equipa hoje com algumas soluções, digamos, de recurso ou não habituais, portanto, 2 jogadores no centro da defesa que não puderam dar o seu contributo e o Lapa, que vem jogando adaptado no lado esquerdo da defesa, necessitaria de outras soluções no plantel? Isso é uma pergunta muito complicada, claro, que joga em jogar a gente acredita sempre na qualidade dos jogadores, claro, uns têm mais potencial que outros, isso é inequívoque, mas não é por aí, não foi por aí, penso que não foi por aí que aconteceu, foi algumas desconcentrações que aconteceram, mas quando perdemos, perdemos todos e não há culpa a ninguém, se alguém que tem culpa e há que assumir, sou eu que assumo as culpas dos jogadores, e os jogadores deram tudo e morreram pela ideia, portanto, há que continuar a trabalhar e a acreditar. Depois de um grande apoio que a equipa teve no jogo com o Sporting, menos adeptos estiveram aqui presentes, mas o próximo jogo em casa certamente contará com maior apoio. Alguma mensagem especial para os pinhenses? Sim, que não desistem, que continuem a acreditar, porque nós vamos dar a volta, juntos vamos dar a volta, os adeptos, os jogadores, e os jogadores que também sabemos que os resultados são os adeptos, é isso que vamos tentar fazer já no próximo domingo em casa com o Embrões. Obrigado. Obrigado. Obrigado.